Amente o volume, o programa Francamente começa agora! E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela sua, pela nossa Rádio Difusora 810 AM. Tá aí na Franco, na área com você até a uma da tarde, ao vivo, ao vivasso. Tudo bem, Geleia? Sucesso nas redes você, hein, Geleia? É sempre assim, né? A gente vai postando fotinho, vai tocando som, vai... Chamando o público, e aí o Geleia tá virando um fenômeno da internet agora. Gente, hoje eu trouxe aqui pros estúdios uma pessoa que eu já conheço há um certo tempo da minha vida, talvez do colegial, talvez ontem, né? A Patrícia Lia, cantora, compositora. Eu não conheço, sei lá, bem-vinda ao programa Francamente. Tudo bem, Pai? Tudo bem, Pai? Obrigada pelo convite. Imagina. Nina, quando começou essa história? Porque a gente sempre foi em show juntos, enfim, né? A gente sempre curtiu música, mas quando surgiu esse momento na sua vida de ser uma cantora? De se lançar aí neste mundo? Sim, na verdade eu comecei a compor em 2007. Sempre toquei violão, desde novinha e tal, e comecei a compor em 2007. O projeto Amores Guardei que eu tô lançando, ele é uma compilação de nove canções decorrente de nove anos também da minha vida. E aí eu reuni essas nove canções, me titulei como projeto Amores Guardei, e estou lançando como single nas plataformas digitais. Que legal, que legal. E como foi esse momento de se descobrir cantora, colocar a cara na frente, fazer videoclipe, que eu ouvi seus videoclipes. Quem mandou seu vídeo pra mim a primeira vez foi o Murilo, o Murilo Salve. Ah, sim, também da época do colegial. Eu falei, sim, ela canta. Eu falei, como? A gente mandou um clipe seu. Sim, Murilo, querido. Então, na verdade, como eu disse, essas canções são de nove anos de composição, de composições. Mas assim, eu sempre compus e guardei pra mim, mostrava pros amigos, pros familiares. Eu nunca tive essa coragem de ir e gravar. E aí foram vários quesitos, questões financeiras, algumas dificuldades que eu não consegui estar iniciando isso antes. E um pouco de coragem também, porque toda música independente sabe que no Brasil tem que ter bastante coragem. E força de vontade, trabalho árduo. E ter um emprego, né? Exato. E daí eu sempre tive o meu emprego também, fora esse. E esse também é um dos motivos. Só atualizando aqui, assim, o tempo que a gente não se vê, depois do colegio... Você fez o quê da vida, por exemplo? A gente teve o nosso momento na paz, né? Onde a gente se conheceu, enfim. E depois, você foi fazer faculdade? Você foi trabalhar? O que você foi fazer da vida, assim? Então, eu fiz pedagogia. Eu estudei pedagogia, educação musical. E também estudei no conservatório. Sua família, não é? Não tem escola de música? Sim, minha família também. Minha mãe, né? Também toca acordeon desde novinha. Então, assim, eu fui para a área da educação, basicamente. E também na área da educação musical. Então, eu trabalho já com educação musical há alguns anos. Você continua atuando na educação? Sim, continua atuando na educação. Eu trabalho na prefeitura de Jundiaí, no projeto Arte, Movimento e Eu. Que é um projeto de bem-estar aos funcionários da rede, aos funcionários que trabalham na educação. Ah, que legal! E trabalham com música lá. Que legal! E a música, ela realmente, ela muda o cotidiano das pessoas, né? Não só... Ah, não, quero ser artista, quero tocar um instrumento, quero lançar minha banda. Não só nesse contexto, mas no dia a dia mesmo. É terapêutico, é educacional. Você trabalha comportamentos dentro da música também, é incrível, né? Sim, a música é... É, diariamente no projeto a gente recebe as pessoas falando o quanto é terapêutico. Começaram a tocar um instrumento musical e o quanto isso modifica. E principalmente agora, né? Que a gente está nesse momento bem crítico da atualidade desse contemporâneo, de tudo frenético e o tempo inteiro celular e aquilo. E a música, ela desconecta disso, né? Ela traz a pausa, né? Porque a música tem o tempo dela e você tem que entrar... Pra você tocar, você tem que saber escutar, né? Exato. Que é uma coisa que a gente perde hoje no dia a dia, né? A gente está cercado de um monte de informação política, social, enfim. A gente está nesse caos e a música te dá um pé no freio, né? Você tem que estar entregue pra você sentir, pra você tocar, né? Sim, sim. A música resgata muito isso, né? E a arte no geral, né? A arte no geral. Essa pausa necessária pra gente manter a sanidade. E se encontrar consigo mesma também, né? Porque a gente mal olha pra si, né? Nesse ritmo frenético que estamos vivendo. Tem música na agulha aí? Vamos ouvir o som da Patricia Lia. Que som que é esse que a gente vai ouvir? Você escolheu? Pode ser o que nem foi. Essa? A próxima. Essa aqui não era, mas a que nem foi é a próxima. É o último ano que eu lancei. Qual brasileiro? Vai, vai. Francamente, com o Tainan Franco. Que lindo o seu som. Que linda a sua voz. Eu vi o videoclipe, mas quando você... Eu tenho uma percepção de música que é uma no videoclipe, né? Se você tá em um ambiente com outros estímulos, né? Mas só a sua voz é incrível. É incrível. Assim, ouvindo agora na rádio. Agora eu entro pra minha programação da Rádio Difusora. Obrigada, gente. Que demais. Obrigada, Patricia. A gente tava falando da... Eu falei, ah, do Acordeon. Tem um clipe com o Acordeon e tal, né? E eu achei que fosse o Pedro tocando, né? E você falou, ah, minha mãe toca Acordeon. Eu falei, sacanagem. A hora que eu vou chamar mãe. Achei injustiça. Alguém vai ficar sem sobremesa. É que ela gravou em estúdio. Sua mãe gravou. Foi. A música foi composta e... E, na verdade, inicialmente ela não era... Ela não tinha tanto a pegada de tango. E, de repente, eu transformei ela em tango, porque eu sempre gostei muito de tango. Eu gosto. Sou apaixonada. E daí, rapidamente, já chamei minha mãe pra estar compondo junto. Então, ela foi gravada em estúdio. Com a minha mãe no Acordeon. Mas, no videoclipe, ela não quis participar. Ela não quis participar. Você não quer aparecer. Pelos motivos. Ela não quer. Ela tem que reservar. Eu sou uma filha artista no mundo. Agora vai ter que segurar a onda. Já aparece em algum videoclipe. Ela vai ter que aparecer. Sim, em breve ela aparece. Porque ela é bem especial, assim, né? Nessa minha referência musical de tudo que eu escutei desde criança, que tá em mim, né? O que você escuta? Porque eu lembro que teve uma fase perdia. Aí você começa a entregar, né? Eu tive. Tinha uma fase bem do rock. Quando a gente se conheceu, né? Sim. No colegial eu tinha bem essa fase do rock. Mas, desde criança, além do rock, eu também escutava muito música brasileira. E a própria música clássica, o tango. Essas referências que a minha mãe me trouxe também. E hoje, nossa, hoje é difícil falar o que eu gosto. Porque músicas do mundo todo eu gosto muito. E é engraçado isso, né? Porque a gente se conheceu na adolescência, né? Enfim, no colegial. E aí a gente tinha essa coisa em comum. Que era o rock, não sei o quê. Mas, assim, a minha referência também é outra. A minha referência, ela vem desde Chico, de Elis. Vem do Bolero, vem do Tango. Tinha um outro ambiente dentro de casa que me construiu. E isso não... Não perde. Não, isso não perde. Isso vem fazer sentido num tempo depois mais maduro, né? Que é quando você não consegue realmente fugir das suas referências. Sim, e depois expande, né? E daí você vai conhecer tudo que tem, além, por aí. É muita coisa maravilhosa. E o rock na adolescência é bem comum, né? É aquela fase de rebeldia. Não que o Perdiém, pra mim, ainda é uma banda incrível. E no show do Perdiém, pra mim, foi uma sensação inexplicável. Foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E eles têm uma energia, né? Sim. Linda do palco. E é legal ver isso. É legal, assim, essa percepção do nosso amadurecimento através da música, né? Hoje não tem o menor problema assumir que gosto de, né? Sim, claro. Eu continuo gostando de Dinheiros Havaí, então... Eu lembrei disso também. Eu não ia comentar, mas é isso. Eu também gosto. É aquela coisa... Quando eu só gosto, eu não conto pra ninguém, né? De modo. Só que assim, eu não escondo. Hoje eu já tô aqui, foda. Você falou, não. Tipo, tem coisa... Essa coisa de não assumir o que você gosta, eu acho que ela se perde no tempo, assim, né? Tipo, ah, não. Não vou fingir que gosto disso pra participar desse determinado grupo. E aí, acho que como artista, você não se sente meio refém da sua música? Por que a Patrícia Lia foi gravar uma música tão delicada, que tem acordeon, em vez de gravar uma música com uma referência, sei lá, uma outra, uma referência Ed Vedder, por exemplo, sabe? Eu acho que tem esse momento, assim, que você descobre a sua sonoridade, né? Sim. E como foi pra você? Porque você tem um monte de referência. Tem. Música dentro da família, dentro de casa. Como foi pra você descobrir a sua sonoridade, assim? Ah, você falou, ah, essa música, a ideia nem era ter esse toque de tango, mas isso aconteceu, né? Sim. Como que é esse processo pra você? Olha, eu acho que a descoberta, eu acho que a composição em si, ela é uma liberdade, assim, né? De tudo que a gente viveu e tá vivendo. Então, no ato do compor assim, tem aquele êxtase que você sente realmente que é aquilo que está em você, mas eu acho também que é um processo de amadurecimento e de descoberta, sabe? E você perceber o que realmente te agrada. Hoje, um exemplo, eu gosto muito do rock, mas não é o rock que eu consigo ficar insistindo ouvir. Hoje, eu tenho essa, sabe, buscar sempre escutar coisas suaves, o que me acalma, vou escutar babar, vou escutar Nora Jones, coisas suaves. Ai, eu super entendo. É, essa tranquilidade. Mas eu acho que a referência principal, como eu falei anteriormente da minha mãe, assim, a bossa nova sempre foi uma coisa em mim muito forte, que desde criança eu sinto que me aconchega, sabe? Eu tenho a sensação de aconchego. Então, desde criança, e mesmo na fase perdem, a bossa nova está bem. E o violão, ele é o instrumento da bossa, né? Sim. E eu acho que isso foi muito forte. E as referências de tango também, porque minha mãe sempre tocou a cor de homem, quando eu estava na barriga também, né? Aham. Ela tocava. Então, já tem aquilo de útero mesmo, né? Exato. De útero demais. E eu sempre também gostei muito de ouvir de Piazzolla e todos os outros também não conhecidos. Quando eu fui para Buenos Aires, eu fiquei apaixonada, que aquilo é uma coisa maravilhosa. Musicalmente falando, Buenos Aires é um lugar muito especial. A música espanhola me pega. Música cigana, música espanhola, assim, que é uma coisa, assim, sabe? Da música realmente alcançar, né? Da música de preencher, assim, ela mexe com, sei lá, com as suas células, né? Eu acho que essa relação é muito legal. É, em que momento e como que a música te toca, né? É como você estava falando, gente. Hoje a gente não tem vergonha de falar assim, ah, isso que me toca. Hoje eu falo, eu acho o Ed Sheer um compositor incrível. Mas as músicas dele me tocam e você vai ver, se você falar isso, ela vai dizer, ah, é música de adolescente. E você já tem tantos anos. Mas o sentimento ainda me alcança, né? Ponto. O que te alcança em um determinado momento, né? Você escutar a música, independente do que ela seja, de onde ela veio. É. Eu estava, eu entrevistei o Claudinei Duran semana passada aqui. Ele é da música instrumental e eu sempre amei música instrumental, assim, sempre gostei muito, tá? E aí ele falou uma coisa, ele falou, é, brasileiro, ele precisa verbalizar. Ele precisa cantar. Ele precisa participar do show. O entendimento da música, nossa relação com música, ela, ela acaba não sendo mais só como ouvinte, né? Aqui, né? E a música instrumental, ela te coloca sentadinha e fala, não, peraí que eu vou até você, não precisa vir até a mim, né? Sim. E é engraçado, assim, essa relação que é do alcance realmente da música, né? Que ela não precisa ter letra, ela não precisa, né? Você não precisa entender o que está falando, que ela vai chegar, né? Mas o brasileiro tem essa cultura mesmo, de letra, né? De cantar. Precisa de um refrão. Precisa de um refrão. Eu preciso de um refrão, gente. Mas, Tia, isso tudo bem, porque temos refrões maravilhosos também. Então, tudo bem. O público atendido, temos refrão. Vamos tocar outra música? Qual música você quer agora, Pátia? Cheguei ela que manda, agora ela vai mandar de verdade. Pode ser o Tânico, Tudo Pra Mim. Tudo Pra Mim. Tudo Pra Mim. Não tem? Tem? Só tem quatro músicas. Tem quatro músicas lá. A gente está aqui ao vivo. A cores. A cores. Só tem quatro músicas. Improvisos acontecem. Não há muito. Papo Franco. O que todo mundo quer saber? Quem tem coragem de perguntar? Gente, amei essa música. Eu amo acordeon. É meu segundo instrumento favorito. Depois, contrabaixo. Primeiro contrabaixo. Depois, acordeon. A gente estava aqui, cutucando minha convidada. Eu estava falando para ela que tem a imensura de amor. Você acha que sofrer por amor faz com que você faça canções mais bonitas? O sofrimento, ele ajuda a compor? A dor sempre tem uma poesia mais potencializada na arte do que a leveza. Mas, dentro das canções das nove, do Amores Gordei, todas elas foram em momentos de exemplos. Está tudo para mim que está tocando. Mas você vem e não me convence. É só blá, 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 blá. Mas sempre foi também no momento de libertação. Mesmo com um pouquinho de sofrência. No sentido de, ah, tudo bem. Passou. Deixa aí. O desapegar é sofrido, né? Sim, o desamor, né? É. Você desamar uma pessoa, ele é sofrido, né? E você entender que, de repente, aquele amor já acabou e você está apegado à ideia de amor. Sim, é verdade. A gente se apega muito à ideia de relacionamento. À ideia de amor. À ideia e lembrança, né? É muita terapia aqui, gente. A gente fala várias coisas inteligentes. Ideia e lembranças. E o Amores Gordei, ele sempre teve... Eu sempre pensei também nessa questão da beleza, né? Do amor. Então, não tem canções muito sofridas. Quando você escutar todo o projeto, tem quatro lançadas, né? Então, as próximas cinco. Mas quando tiver todo o projeto, você vai entender que nenhuma, assim, dá aquela coisa, né? Aquela sofrência no peito. Mas numa liberdade de que tanto o amor como o desamor, assim, ele vale a pena ter vivido, né? Ele é transformador. Ele é transformador. É amadurecimento e transformador. E quando, assim, você falou que compõe já há um bom tempo, né? Que são composições de nove anos da sua vida. A música, ela vem inteira pra você? Ou ela vem em um pedacinho? Como que esse processo criativo seu funciona? Você escreve uma frase num diário e aí você pensa numa coisa e aí escreve em outro lugar e essas coisas vão se juntando? Como que é esse processo pra você? Então, a maioria, ela foi meio que de uma vez. Eu escrevi a letra e fui cantando alguns peixes, né? Por exemplo, alguns eu comecei a ver a melodia junto com a letra e depois tudo toma forma de compor inteira, né? Mas começa a vir uns trechos. Mas tem músicas, como por exemplo, Tudo Pra Mim, ela é de uma amiga, a letra. Hoje ela vive em Buenos Aires por conhecer deles. Tudo pra gente ficar nesse campo aí, de fundo tem uma alma ali. Sim. E nós íamos trabalhar juntas, né? Ela ia comigo de carro e no caminho a gente ficava conversando sobre muito. A gente conversava muito sobre o amor e sobre o que estávamos vivendo e como era se relacionar. E aí nós conversávamos e no outro dia ela chegava com um poema, com uma letra, escrito ao meu respeito. Ela fazia a leitura de mim. Então, eu tenho três letras que são dela. Jura? Que é a mulher dela sobre você, a sua história. E depois eu peguei a letra e dei uma readaptada pra canção. Essa foi a letra primeiro e depois veio a canção. Em nove anos, foram nove que você escolheu. Você tem música na gaveta? Tipo, esta música que um dia eu quero gravar. Tem um caderninho lá, mágico. Dos próximos quinze álbuns, né? Porque geralmente, vamos gravar música, né? Porque eu duvido que você compõe as nove músicas e falou, pronto, vou gravar um disco. Deve ter bastante material, né? E como foi pra você escolher os temas, assim? Porque você falou que está lançando uma de cada vez nas plataformas digitais. E que você ouvir o conjunto da obra, ele tem um conceito, né? Sim. Porque assim, quando a gente perde o disco físico, né? De pegar o disco, a gente perde um monte de coisa. Mas, inclusive, a noção de conceito, né? Sim. E como foi pra você, assim, fazer esse conjunto da obra, sabendo que eles seriam paridos em tempos diferentes, assim? Como que você faz, na sua cabeça, pra manter essa unidade? É, então. Essa discussão, ela acontece pelo menos quinzenalmente, né? Não, eu fiz assim. Porque, não, justamente porque eu acho o conceito álbum uma coisa incrível. Eu acho que ele não vai se perder nunca. E ele tem um conceito mesmo, né? De ligação entre as faixas. O que acontece no Amores Gordei, foi uma decisão de iniciar, de lançar single a single, pensando no atual, que as pessoas escutam, fazem... Não escutam o disco inteiro, né? Normalmente. Então, elas fazem playlist e elas vão caçando uma música de cada artista. Pensando nesse conceito. Não que seja o meu preferido. Mas pensando em... Mas pensando na audiência mesmo, né? Pensando na audiência. Porque, assim, o artista independente, até ele chegar nesse ponto do lançamento, já é complicado, né? Ter essa coragem. Então, quando você chega também, você tem que desapegar de algumas coisas que você... Que você acredita. Que você pensou, né? Não é tudo que você acredita que é o que você vai colocar. E também, mas aí foi uma coisa boa também, porque me trouxe mais liberdade musicalmente falando, das faixas, elas não são tão próximas. Então, uma é mais ligada à outra. Exemplo, lancei uma que era mais bossa nova, depois essa que nem foi, que tocou aqui, que é uma bossa nova com uma pegada um pouco de jazz. E agora vai lançar uma que é um samba meio chorinho, mas que tem também um pouco da bossa nova. É. Então, tem uma ligação, essas três faixas sequenciadas. Porém, no todo, aí você vai ter uma que é rock e você vai ter uma que é tânica. Aham. E talvez num álbum as coisas teriam que se aproximar um pouco mais. E essa liberdade também é legal. Então, é um lado bom. É reaprender, na verdade, não tô falando como artista, você como artista, a pensar em quem escuta, né? Mas na hora de lançar você precisa pensar em quem escuta, né? E como se escuta e como se consome música. Sim. Quem é Patrícia Lia no Spotify, quem é Patrícia Lia no YouTube, no Facebook, porque em cada plataforma você é uma e sua música será recebida de um jeito. É verdade. Tem isso também. Então, são várias Patrícias, várias obras e várias Patrícias, né? Quando você lançou a primeira música? Quando foi o lançamento da primeira? O lançamento foi em junho de 2018. E já veio com clipe? Sim. Lançamos a música e já tava o clipe pronto. Quando a música tava quase pronta, nós fizemos aquele clipe. É, acho que foi o primeiro que eu vi. Eu tava em Portugal, ainda o Murilo mandou. Eu falei, olha Patrícia. Falei, gente. Da onde saiu isso, assim, do nada? Que lindo, né? Que demais, assim. E é difícil dar uma cara audiovisual pra uma música, assim? Porque, aparentemente, o videoclipe é uma versão definitiva da música. Só que não é uma versão definitiva, né? Não. É a versão que você quer dar pra música. É a roupa que você vai vestir naquela música, né? Como que é pra você essa escolha? A escolha dos profissionais? A escolha do roteiro? É, então. Na verdade, pra mim é bem difícil ter essa imagem audiovisual, né? Eu amo cinema, sou apaixonada por videoclipes, por tudo. Mas pra mim é bem difícil escolher o roteiro e falar assim, ó. Essa música eu quero gravar dessa forma. Eu tenho uma breve ideia do que eu quero remeter. Aham. Mas eu não tenho dificuldade. O tudo pra mim foi a direção da Grazi. Daqui a dia daí, a Grazi Sanchez. Beijo, Grazi. E ela escutou a música, eu cheguei, encontrei ela, mostrei a música pra ela. E no outro dia ela falou assim, ó, minha ideia é essa sobre essa música, local mais ou menos isso e tal. E tudo casou muito bem. Foi gravada também na segunda casa que eu resido em São Paulo, que eu vivo hoje em dia de semana. E no final de semana foi gravada em casa. Então foi super bacana porque a gente ficou bem à vontade. Foi uma bem intimista mesmo, né? Porque as músicas também elas são mais intimistas, né? Então você traz esse aconchego, né? Sim. E assim, então essa questão da escolha, e daí eu adorei o roteiro dela, achei que tinha tudo a ver com o que a música passava. E como ela foi composta, ela entendeu, teve esse feeling e foi. Já aí, a que foi gravada na praia, não sei se você chegou a ver. Da Mais Do Que Deveria. Não, achei não. É uma que... Eu vi dois de clipes. Sim. Esse Mais Do Que Deveria foi lançado tem uns dois meses a três. Então essa foi a escolha minha. Eu falei assim, eu quero fazer essa música na praia porque essa música pra mim é praia. Absolutamente praia. É um jeito de margar essa música. E eu sou apaixonada por praia. Tudo pra mim, né? Remete à praia. E essa eu escolhi, mas também não fui eu que fiz a construção toda. Escolhi a praia, como estaria, os luzes, alguma coisa assim, o visual e o Rodis, né? Depois, posteriormente, fui trabalhar com o Rodis, ele que escolheu as ideias. Que legal. Tem mais música aí na agulha? Pode. O que que vai? Pode escolher. Quer escolher? Pode ser. Quem quer escolher? Quem quer escolher? Mais Do Que Deveria. Mais Do Que Deveria? Tá com o nome certo? Porque essa é a relação que a gente vai começar aqui nesse programa. Ela muda o nome da música. E aí faz o quê? A Geleia fica maluco. Patrícia Lia hoje nos estúdios da Rádio Difusora, tocando suma autoral, porque aqui, gente, quem tem trabalho autoral tem espaço. Aliás, tem trabalho autoral, manda aqui pra gente, vem ser entrevistado aqui no Francamente, que é um canal aberto pra artistas. Porque é difícil a gente tocar um sonho, tocar um projeto, né? Gravar um disco não é uma coisa barata. E não é uma coisa simples. Por mais democrático que seja, que você consiga gravar no seu computador e tal, não é bem assim, né? Como que foi, você trabalhou com uma equipe, você gravou aonde, como que foi o seu processo de nascer esse trabalho? Olha, é... é bem trabalhoso, realmente. Como você leva uma hora, né? Uma música, dias, né? E, na verdade, eu conheci o Chapola. Você conhece o Chapola? Eu conheço. Um querido, eu conheci o Chapola pelo César, né? Já conheci o César e o César me apresentou o Chapola. E eu cheguei lá um dia com o violão e fui mostrando as minhas canções. Ele abraçou a ideia, na hora ele disse, nossa, que bacana, vamos isso. Falou as características da música e tal. E daí a gente foi construindo juntos. Mas o Chapola, ele tem um feeling, ele tem uma sensibilidade, eu senti, né? Pra mim, as músicas, ele teve uma sensibilidade incrível. E umas ideias muito boas. E foi emocionante, assim, como isso... Depois que você vai vendo os elementos se juntando e a coisa pronta... Fazendo um sentido, né? Sim, é muito... é emocionante. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi. E as pessoas que participaram... Ele participou de várias coisas. Grande polimia, grava tudo, né? Isso é, ele é... Nossa, ele vai... Não, vamos fazer isso. Então, ele participou e também teve... Nessas três músicas que foram lançadas... Não, minto, nas quatro. Nas quatro teve a Mariana Borges também, do piano. Que foi uma menina que estudou comigo no conservatório. E é uma pianista incrível daqui de Jundiaí. Ela tocou também nessas faixas. Aí teve uma que teve... Que teve minha mãe no acordeon. E o César, que é baterista, participou também de todas. Em percussão e bateria. Você não tem uma banda fixa que te acompanha. Não, foram todas pessoas que eu fui chamando. Vai juntando, vai fazendo um mosaico ali de instrumentos. É, a gente vê... A gente... Ah, vamos colocar essa música, vai ficar legal assim. Experimenta, faz um pedacinho. Daí, a gente chama de acordo com o que for. Mas o César, Chapoli, Mariana, teve em todas. E agora, nas próximas, também pretendo colocar a Camila. Tem a Camila do violoncelo, que também é a Kit Jundiaí. Que legal. E tô me juntando a ela pra gravar também umas versões de artista. As nove músicas não estão gravadas ainda. Elas estão em pré-produção. Ah, entendi. Tem uma que já tá pronta, quase pronta. Que é essa que vai ser lançada. Entendi. E nas outras, também, talvez a Camila e Entre. Tá previsto que é a Camila e Entre. Tem construção ainda, então, do seu trabalho. Não vai lá, o disco pronto e a estratégia de mercado é lançar uma de tanto em tanto tempo. Ele tá em formação ainda. Então, quer dizer que tem referências que você tá recebendo hoje na tua vida. Isso é que pode impactar aí na musicalidade das próximas músicas. Tem a ideia da música, sim. Tem ela pré-produzida, mas, assim, muitas vezes a gente vai mudando uma coisinha ou outra nesse período. Quanto mais ela fica parada, mais ela vai mudar. Fica um monte de tempo quietinha aí, tá na hora da gente dar uma mudada, porque eu já cansei do silêncio dessa música. Tá na hora de mudar, né? Então, e como eu falei, eu tô fazendo agora essa parceria com a Camila e tá sendo uma experiência incrível. Porque a Camila, ela é bastante do erudito, mas ela tem uma técnica impecável. Ela é uma pessoa que você fala assim, Camila, essa frase, você toca essa frase. E ela toca lindamente, fica muito mais linda do que eu imaginei na minha cabeça. E tá sendo uma experiência muito legal. Tá fazendo alguns ensaios com ela pra essas versões que a gente vai fazer. Não, esses ensaios que eu estou falando, nós vamos fazer versões de outros artistas. Tipo, quero spoiler. Quero spoilers aqui. Spoilers exclusivos aqui pros ouvintes da Rádio Difusora. Vocês vão gravar o quê, Mico? Vão cantar, tocar o quê? Vão gravar Life on Mars, do David Bowie. Uau! É, Life on Mars. Nós vamos gravar Ed Sheer, de Atim. É. E o que mais? Nós vamos gravar Lugar ao Sol, do Charlie Brown Jr. E a quarta tá definida. Que legal. E a proposta é gravar e fazer show? Vocês vão... Pra onde? Pra onde vão essas versões? Então, nós vamos gravar elas, né? Pra lançar no YouTube, pra ter as versões também. Porque são músicas que estão no meu coração, né? Que foram escolhidas por estar nesse momento em mim. E, posteriormente, eu quero que a Carla vai participar também de uma show de lançamento, que tá previsto pra setembro, do projeto Amores Guardei. Só que, assim, né? Era pra as músicas saírem até hoje. É tudo bem ali. Vai ter música sendo lançada no dia, inclusive. Vai eu de novo. Ou 15 dias depois. Tudo pode acontecer. É uma surpresa na vida do artista. E daí, também, a ideia é, se for possível, seguir com ela. É bastante... Quem tá na música sabe... É difícil encontrar uma parceria, né? Sim. Que realmente... De ter essa sinergia mesmo, né? De estar alinhado com a frequência mental, a frequência musical. São várias frequências ali que tem que equalizar pra dar certo. Tem coisa que não adianta forçar, né? Tem parceria que não adianta você. Não adianta. E tem que ter comprometimento e tem que estar amando aquilo. Tem que estar gostando. Porque dinheiro de verdade não vem, né? Coisas que a gente faz por amor. É. E esse é um dos motivos também, porque eu comecei sozinha, né? Eu fui e o Chapola sempre me incentivou muito nisso. Ele falou, não, Patrícia, é sozinha. Vai sozinha que tá dando certo até aqui. E vai continuar dando certo. Mas aí você vai sentindo necessidade de algumas coisas. Quando eu vou tocar nos lugares, eu senti necessidade de uma percussão. Você acaba querendo mais coisas. O violoncelo que eu citei, por exemplo, da Camila. O violoncelo é um instrumento também que eu sempre fui muito apaixonada. E pra mim tá sendo maravilhoso estar tocando com o violoncelo. Então a sua experiência já vale. Até onde vamos chegar, eu não sei. E não é tipo uma gaita que você coloca no bolso e chega no lugar, né? É uma outra estrutura, né? É lindo. E Life on Mars com o cello assim, tá ficando uma coisa pra mim. Que, nossa, tá tocando no fundo. A gente vai tocar na rádio. A gente vai tocar a versão na rádio, né? Muito bem. Tem mais música aí pra gente ouvir? Tem? Não? Mais uma? Sim. Não. Não. Agora o Geleia fica em pânico. Por quê? Porque a Patrícia coloca o nome de uma música, depois ela muda, muda. Tem um arquivo no mundo e a gente não acha a música. É uma loucura aqui. É se vira uns 30, mas dá tudo certo. Patrícia Lia. Francamente com o Tainan Franco. Estamos na reta final do programa Francamente de hoje. Pode chorar, pode pernear. Mas também eu volto também, né? Viu? Tá em todas as plataformas digitais. Tá no Spotify? Aquelas... Todas as plataformas digitais. Esse Spotify. A pessoa tá olhando. Facebook? Infelizmente, 80% é Spotify. Só que o Spotify é o mais difícil. Por que isso? É difícil colocar a mão, né? Não é só que é difícil. É difícil a movimentação, a lembra. Spotify dá dinheiro? É. Depois de uma certa quantidade, né? Entendi. Aí tem dizer Spotify. De muito momento. Google Play. Google Play. E tem mais algum que eu não me importo. O YouTube, de repente. Vamos lá, lembra. Vamos lá, lembra. Tem mais uma plataforma, mas eu não me recordo o nome. Mas essas três certezas. Tem que MyBand, MyCampBand, My... Cada um tem aqui, me fala uma plataforma diferente, gente. É muita plataforma nessa vida. É muita, é muita. Mas no YouTube também tem as músicas. Além dos vídeos, também tem as músicas. Tem só as músicas? Tem. Os dois, tanto no YouTube como nas plataformas, tá com o Patrícia Liga. Quantos vídeos, vídeos, clipes você tem hoje? Quatro? Hoje tem três vídeos, clipes. Vídeos, clipes. Segui de uns três. Vídeos, clipes. A gente foi tudo no forag. Vídeo, clipes. Tá errado, de verdade. Videoclipe. Vídeo. Videoclipe. Nem fala mais videoclipe, né? Mas a gente usa isso. Ah, meu clipe. É. Não chama mais isso, né? Já fala direto o clipe, é verdade. Perdeu um pouco. Ah, muito. É a época da MTV, né? Era porque a MTV era gente, de verdade. Era gente como a gente. Era muito boa essa época. Nossa, eu conheci bastante coisa na MTV. Bastante, assim. Bastante banda. Era referência, né? Pra uma geração. Era, foi. Foi referência total. Vamos inventar uma nova MTV. Aqui na Rádio de Fusão. Usando pra fazer a sua MTV. Que as loucas, né? Bom, previsão de show. Previsão de setembro. Nós vamos fazer o show do lançamento do projeto Amores Guardei. Amores Guardei. Muito bem. Então, ó. A Patrícia Lia está no Spotify, no Deezer, no Google Play. Está no Facebook e no Instagram. E todas as redes. Eu joguei a Patrícia Lia que já... Joga no Google. Eu joguei no Google e já aparece um monte de coisa dela. Inclusive, acho que pra mim a primeira coisa que apareceu foi clipe mesmo, assim. Sim. Foi pro YouTube. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Você chorou, a geléia? A geléia está triste. Está triste? Não está, né? Está feliz. Aqui é muita música boa, de qualidade. Muita gente interessante. Então, assim, dá uma tristezinha no coração pra encerrar o programa. Quer dar recados? Ah, eu perguntei se está com o Henrique, né? Trabalhando com o Henrique. Na Mária Música. Mária. Henrique está me auxiliando aí também nos lançamentos, assim, tudo. Que legal. Henrique está convidadíssimo pra vir pra cá. Sim. Já convidei ele, né? Vem pra cá. Acho que a gente tem que fortalecer. Fortalecer a cena, né? Tem que ser de festa boa, hein, Jundiaí? Muita coisa boa e muita coisa autoral, né? Eu acho que isso é importante, assim, a gente prestigiar o trabalho dos coleguinhas. Ah, não é porque eu não estou tocando no barzinho, porque eu não vou ver meu coleguinha, né? Vamos fortalecer aí o movimento e o trabalho dos artistas jundiaíenses. Que é de Jundiaí para o mundo, né? Jundiato ou Aciato ou Jundiaí? Aciato, é verdade. Aciato. 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 Aciato, aciato, aciato e a Jundiaí, minha gente. É muita, muita gente boa. Pathy, obrigada, viu? Obrigada mesmo, parabéns pelo trabalho. Sua voz é realmente linda. Muito obrigada. Aquele acordeão que o Pedro não tocou ficou foda, parabéns pessoal, né? Pelo almoçada, né? Outro grande acordeão. E o recado que eu queria dar, deixar para o pessoal, tanto de Jundiaí como São Paulo e tudo, é o que eu acho que nós, artistas independentes, precisamos muito é ter uma certa união, né? Sim. Porque eu acho que no meio da arte, muitas vezes prevalece mais um ego do que... Principalmente na arte, né? E não é só na música, né? Na dança, em todo lugar. Então, as pessoas parecem que parecem mais estão competindo do que somando. Gente, eu acho impressionante que nem concorrer com música, né? Sim. Estamos vivendo um momento muito crítico, né? No nosso país. Então, se os artistas não se juntam, né? Não vai ser nada. Tanto para sobressair a sua arte, né? Um juntar com o outro, para somar. E também para se fortalecer nesse momento, a gente fica muito pequenininho. É. E assim, não é porque eu estou ouvindo a música de fulano que eu não vou ouvir a música de ciclano, né? Sim. Essa ideia é maluca, né? Você só pode consumir uma coisa, um estilo, uma vez, não? E isso está aumentando, né? Parece que as pessoas competem em seguidores, né? Você tem mais ou menos. Nossa, e agora eu tenho menos. O trabalho é menos importante, né? Gente, vamos parar com essas crises de ego aí. E deixa a música prevalecer, deixa a arte prevalecer, porque... Acho que a arte, ela tem a... Ela tem a missão de deixar as pessoas um pouquinho menos... Um pouquinho mais sãs, né? Na verdade, acho que ela traz isso, né? Uma sanidade para a gente. Então, não precisa concorrer com isso, né? Vamos ser felizes por música e prestigiar os artistas. Isso mesmo. Muito obrigada, Tainá, por o convite, a gente, o Zora. Adorei estar aqui. Volta aqui para falar da data certa. Pode ser uma boa... A data exata. A data exata. A data exata. Obrigada para voltar aqui para o programa. E quando tiver as gravações com a Camila, manda para a gente que a gente toca aqui. Sim, ótimo. Muito obrigada, gente. Gente, eu vou ficando por aqui. E amanhã tem mais francamente. Tem mais francamente, né, Jelena? Muito bem. Amanhã tem mais francamente. E vou ficando por aqui. Beijo, bebo água, tchau. Se hidratar, né, gente? É importante se hidratar. É todo dia, você é 20h6? É 20h6. Olha aí, perdi aí. Hoje tem vários. Vários sinais aconteceram. Vários sinais. Vários sinais. Daqui a pouco abre ali o Ed Vedder na porta, viu? É, tipo, imagina. At home, it hurts in pictures. É isso aqui.